O meu cunhado com o cabelo muito ralvo e de repente, o que é que se passa aqui? Ele tira-me o chapéu e no espaço de 4 meses eu vi um resultado absurdo ali e não queria acreditar, é já. Foi uma surpresa para mim, porque quer dizer, eu conhecia as clínicas no exterior, não conhecia no nosso país e a gente tem sempre a tendência de pensar que o que vem de fora é que é bom, mas não, é incorreto. Eu acho que nós aqui em Portugal temos a solução e é a solução mais competente que eu conheci até aos dias de hoje. A tecnologia e os avanços estão ao nível dos melhores do mundo.